Agora, o Lula representa uma agenda de retrocesso, o brasileiro agora que está apaixonado por política já entendeu, o brasileiro começa a parar de votar em nomes e por mais que o presidente Bolsonaro tenha aí uma legião de eleitores fiéis, um legado grande desde 2018, esse legado, essa legião vai aumentando porque o presidente vem defendendo princípios, liberdade, como as duas frases ali que ele disse ontem no Maracanãzinho, a nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês, é tirar o Estado das costas de vocês e o brasileiro está entendendo isso, que o presidente Bolsonaro vai passar, se é agora ou depois, em 2026, mas que alguns princípios eles têm que ser inegociáveis, principalmente com aquela turma lá de capa preta que anda achando que eles ali são donos do Brasil, o brasileiro quer e vai tomar as rédeas do seu destino nessa eleição.